E ela vem por cima só pra me acabar Seu corpo pede o meu só pra me mostrar O quanto cê me ama Jogada na sua cama Representa Te levo de manhã, café na cama Te faço o que eu for nessa vim de banda Passar no mundo inteiro é teu, meu é teu, teu é meu, seu é meu Me chama Me chama Me chama E ela vem por cima só pra me acabar Seu corpo pede o meu só pra me mostrar O quanto cê me ama Jogada na sua cama Representa Te levo de manhã, café na cama Te faço o que eu for nessa vim de banda Cê sabe o mundo inteiro é teu, meu é teu, teu é meu, seu é meu Me chama 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 Me Me chama Me chama Me chama